Trecho da Marginal do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, um dos pontos mais importantes de acesso à capital, pode ganhar mais 8 quilômetros. Reportagem de Vitor Moraes. A Prefeitura de São Paulo planeja investir cerca de 8 milhões de reais nas obras para expandir, para aumentar um trecho da Marginal do Rio Pinheiros em até 8 quilômetros. A gente sabe que a Marginal Pinheiros é uma das mais importantes vias expressas da cidade de São Paulo e essas obras beneficiariam mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. A Prefeitura publicou, em edição do Diário Oficial da Cidade, um edital para a contratação dos projetos executivos para aumentar a via por 8 quilômetros. Esse novo trecho, previsto para ser construído às margens dos rios Pinheiros e Jurubatuba, vai da Avenida Guido Calói, na altura da ponte João Dias, até a ponte Vitorino Goulart em Interlagos. A previsão da gestão municipal é de que as propostas sejam abertas no dia 3 de outubro e, depois de contratados, os projetos sejam finalizados em até sete meses. A Prefeitura, como eu disse, planeja investir cerca de 8 milhões de reais nos estudos do prolongamento da via. Estima-se que mais de 1 milhão e 300 mil pessoas se beneficiem com o projeto. Até o momento, não há um prazo ou uma previsão para início das obras e esse tempo gasto pelos motoristas entre a ponte Transamérica e a Avenida Guido Calói, até a região de Interlagos, vai diminuir de maneira considerável.